No portão de embarca Quando ela entrou naquele avião Não imaginava estar perto do fim E quando eu vi o avião decolando Levando pra longe a mulher que amo Uma lagra em meu rosto escorreu Não imaginava que logo adiante Aquele maldito pássaro gigante Levasse pra sempre todos os sonhos meus Pensando nela assistia um filme na televisão Quando o jornal que estava de plantão Anunciava um triste acidente O repórter falava que tinha caído o avião E a sua última informação É que não havia sobreviventes Naquela hora a minha vida perdeu o sentido Pois o avião que tinha caído Matava a mulher que era os sonhos meus Maldito avião que sobe no céu Cortando a neblina Ao cair falhando uma turbina Levou quem amo para o povo a Deus Pensando nela assistia um filme na televisão Quando o jornal que estava de plantão Anunciava um triste acidente O repórter falava que tinha caído o avião E a sua última informação É que não havia sobreviventes Naquela hora a minha vida perdeu o sentido Pois o avião que tinha caído Matava a mulher que era os sonhos meus Maldito avião que sobe no céu Cortando a neblina Ao cair falhando uma turbina Levou quem amo para o povo a Deus Ave, 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 ave O que é isso?